Aproveitar que eu estou com a câmera na mão E esclarecer algumas coisas Eu sempre tive muita vergonha de me expor e fazer um canal Nossa, eu estava olhando para cá Então eu tenho que olhar para cá Eu tenho que me acostumar a olhar para a lente, está vendo? Eu sou muito iniciante É uma parada nova que eu estou fazendo Vai ser como até mesmo um diário pessoal Então não vai ser uma parada que no início eu não vou estar anunciando as minhas redes sociais Até porque eu quero ver para quem o YouTube vai entregar Então é um pouco da minha rotina Sou produtor de vídeo Sou fotógrafo E é isso Não sei se tem mais alguma coisa para dizer Como eu sou novo, eu não sei como eu encerro essa parada Então eu só vou tirar o hack Eu vou tirar o hack Tem outra planta também, só que é um boto, só que eu deixo ela no ralinho, porque ela é uma planta que exige muita manutenção, toda hora tem que estar aguando ela, porque se não aguam um dia só, ela já acorda meio murchinho, meio brucuchoso, sabe? Então, e ela faz muita sujeira, então eu já deixo ela perto do ralo, que é pra fazer a manutenção dela, tá aguando, é isso, vou mostrar pra vocês, e outra fica perto da minha roupa suja, é o cantinho da bagunça, se liga, então instalei esse varal, tem uns três dias, ficou bom, ficou ótimo, fica retrátilzinho aqui, e aqui fica minha bagunça, minha roupa suja, e aí eu deixo esse moldo aqui, porque ele tem que toda hora estar aguando ele. E aí E aí Gente, e agora como é que tá sofrendo? Sobra, amiga, tá tudo bem! E aí? Bom, galera, eu não sei finalizar o primeiro vlog, então vou fazer uma parada que é bem, bem praticada aqui no YouTube, que é... Música 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 Obrigado.